Rapaziada, por incrível que pareça, estou saindo cedo de casa. Que horas tem, Sidoc? 4h30. 4h30, o jogo é só 8h e estamos indo cedo. O foda é o quê? Que é a tradição do canal chegar tarde, chegar atrasado. E o Vasco tá invicto até hoje, seguindo essa tradição esse ano. Hoje, eu vou pedir desculpa a vocês se alguma tragédia acontecer, mas eu tô confiante que vai dar tudo certo. Então, estamos partindo pra São Januário e não tem jeito. A expectativa das melhores, 3x1 Vasco. Fala, Tudão. 2x0 Vasco, gol do Nenê, daquele jeito. Sidoc? Tranquilo. 1x0 hoje, hein, pra cima, jogou do MT, rapá. Então, esquece, partiu barreira. Dá um depoimento sobre o trabalho do Zé Ricardo. Pô, cara, isso aqui é cima do Guardiola. O Guardiola esse ano quase chegou nele, pai. Foi por muito pouco, mas ele ainda é um pouco superior, né, cara. Os caras não entendem que a Série B é muito mais difícil que a Champions, que a Premier. Campeonato em inglês, fez a recarga de ser campeão com duas pernas costas. Joga um conteúdo no peito do teu pai. Ai, chega aí, chega aí. Não, vem comigo. O Vasco ganha, vai. O Nenboy ganha, pô. Aêêê. Ai, na moral essa porra é muito boa. Hoje é quanto, Selly? É pra falar sério ou brincadeira? Sério. Dois a um. Vai brincando, três vezes. Rio de Janeiro, Brasileiro, Eiro, meu Deus, meu Deus... Com a Mãe é de champiã. E quando lembra do grau, a Mãe é um ciráculo. Centrário de paixão. E esteva, do céu a brilhar. Ai, tá lindo. Ai, tá lindo. Matheusinho, fala pra mim, tá confiante ou não tá confiante? Não, muito confiante, é 2x0 com a dor do nenê, caralho, vamos ver. Algo me disse que hoje vai ser 3x1, esquece lei do ex, lei do ex não vai funcionar. Nunca funciona, nunca funciona. Até porque, Benite tá machucado, Diego Souza eu não vou entrar no caso, porque no fundo, no fundo eu gosto dele. Tem amor ao baixo do Diego Souza, não vai marcar gol nenhum, vai sair no primeiro tempo. Receba aí. Hoje tá todo mundo confiante, eu quero saber a tua expectativa sincera. Sincera, hoje é 2x0, um do nenê e um do figueirinho, tá merecendo. E ó, não tem essa de lei do ex não, Diego Souza, com o Benite machucado. Não tem essa, hoje é tudo baixo, hoje é o gigante da Polina. Não tem jeito. Fala, rapaz. É o maior do Rio, não tem jeito. É o maior do Rio, não tem jeito. Você vai te dar uma palma da mão! Ai! E canto! Ai senhor! Qualé, 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 qualé! Sou da força, sou da força, sou da força. Por moral, o União Sinistra com a gente ninguém pode, mano. Já vê que força jovem! Dois reais uma duração do cartel de jovem! Ai, paguei 10 reais na minha, na hora fazer! O jogo vai ser 3 a 0, Paz! Pode anotar! Anota que tá valendo! 4 a 0! 4 a 0! 3 do Deus Lê! 3 do Deus Lê! Pouca fé! 5 a 0! 3 do Deus Lê! Pode ir! Obrigado! A expectativa pra hoje? Novamente! Hoje vai ser... 2 a 0! 2 a 0! Moleque, a Paz falou! O Darlan, todos os jogos ele fala 2 a 0! Porque uma semana passada, acendei, caralho! Acendei, não! Esquece! Chuma de like! Tchau! 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 O time do Grêmio saiu. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL